Reproduzindo looks de mulheres sem deficiência, sendo uma mulher com deficiência Eu sou apaixonada no estilo da Vi Roça e nos looks dela, sério, eu fico babando Então bora começar reproduzindo esse look ao black, que eu também sou apaixonada Ela tá usando um tricô de gola alta preto, mas eu não tenho E a minha camiseta preta de gola alta tá pra lá Então a gente vai usar essa daqui, preta de manga longa, sem gola alta Uma calça jeans preta, normal, básica Nos pés, o famoso mocassim tratorado A tiara na cabeça, com um leve truquezinho Que eu não tinha uma preta, eu tinha uma peste Então eu roubei um lenço preto em volta da tiara Esse é o truque E um cinto preto básico Vou me vestir e volto pra mostrar pra vocês Esqueci de mostrar o detalhe desse óculos lindo novo E esse é o resultado final Eu amo um look ao black, então com certeza eu amei Eu não dobrei a barra da calça pra ficar curta igual a dela Porque provavelmente a calça dela já é curta E a minha, quando eu dobrei, não com caimento legal, com esse tecido E vocês, gostaram do look? Comenta aqui embaixo o look de quem vocês querem que eu reproduza no próximo vídeo Ou me manda no direct Um beijo e até mais